Querido, xalão novamente, eu sei que não é simples decifrar, não é? Uma quantidade de vídeo extraordinária, eu sei, incomum na verdade para uma aula e só numa aula especial como essa é que eu poderia passar para você uma quantidade de conteúdo como este, que eu não faço habitualmente, mas há muitos segredos nos pedacinhos que eu enviei para você. Então, antes de você ver essa aula, você precisa pegar a playlist que está no vídeo anterior, todos são do canal oficial do Restore Channel Brasil e eu espero que vocês tenham tido entendimento de tantas apresentações que foram feitas e dos mistérios ocultos, não é, queridos? Vamos começar em relação ao vídeo maia, o vídeo sobre a cultura maia que foi completamente dizimada, a religião maia dizimada aí com relação à própria ação dos jesuítas, por um acaso, caso você não sei se você sabe, né? O Papa atual é o primeiro Papa jesuíta, não é? O Papa jesuíta, chamado Papa Negro, nunca existiu anteriormente alguém que viesse da linha dos jesuítas. E é importante compreender que quando eles desejam exterminar alguma coisa essa meretriz agora, ela age com esta autoridade de extermínio. Isso vai acontecer com relação à religião, isso vai acontecer com relação à política sempre misturada com a religião, independente de ser assumida, admitida ou não. Tá bom? Então nós vimos aí a atuação de um modo bastante interessante inclusive com o extermínio da área da saúde de uma população. Eu sei que há muitas religiões que viam pessoas para terem contato com outras pessoas e o objetivo não é mesmo levar boas novas, viu, queridos? É levar muitas vezes o extermínio daquela população que se deseja alterar ou exterminar. Tudo bem? Queridos, vamos lá para eu não falar demais. Veja essa situação acerca aí de... Na nossa tradução vai aparecer como Zoroastro, que unificou a religião e vocês vão ver uma história contada no canon sagrado deles aí, no canon sagrado como cada um fala de um modo. E vocês vão ter o entendimento de como é possível alterar e cambiar uma religião de uma população completa de uma única vez, queridos. Você que pensa que não é possível entrar em uma nova ordem mundial, você precisa compreender o que aconteceu com este homem, com Zoroastro ou aqui Zoratustra, você veja, procure compreender que cambiar uma religião é algo extremamente simples. Vamos falar aí da criação de uma das maiores religiões do mundo. Nós vemos esse vídeo, não sei quantos sabem, não é? Mas na verdade, Mohamed, ele não tinha cultura, ele não tinha cultura, mas ele acaba se casando com uma mulher católica, uma mulher rica, católica, cristã, na verdade, dita como cristã, que com o irmão dela, ele na verdade é que faz as escritas do que é chamado de Corão. Queridos, nós vamos ver novamente o cambiar de uma nação, a nação islâmica para o que nós conhecemos hoje. Nós vemos o cambiar dessa nação, de Ishmael, indo para o posicionamento do Islã. É importante que você tenha entendimento como isso é simples e fácil, prático, de cambiar como nós estamos vendo ocorrer hoje na nossa própria geração. Mas vamos ver, queridos, por exemplo, por que que não foi mexido com relação ao hinduísmo? Por que que se moveu tantas religiões que não eram interessantes para esse sistema, mas não se mexe com o hinduísmo, não é, queridos? Tem até um videozinho lá no canal Labirinto, que trata tão bem acerca disso. Na próxima aula eu vou trazer o linkzinho do canal Labirinto. Importante você dar atenção, mas eu só vou conseguir fazer isso na próxima aula. Eu estou praticamente online com vocês, eu estou falando com vocês aqui, vocês estão assistindo os vídeos, não é? Então é importante que você dê atenção, queridos, dê atenção que aquilo que não é para ser movido nesse sistema, não é movido mesmo que a Meretriz deseje, mesmo que a Meretriz deseje. E fica claro que os deuses estão ligados, não é, a todo esse contexto. Nós vamos ver aí a história sendo contada, queridos, de um modo bastante claro, de uma maneira manipulativa. Como é que nós podemos compreender uma história aonde são destruídos seus relatos, seus registros mais antigos? Como nós podemos lidar com esse contexto? É importante que você tenha entendimento e veja isso de um modo adequado, tá bom, queridos? Nesse próximo vídeo nós vamos ter aí Hitler, ex-combatente. Se não houvesse a Primeira Guerra, com a base da Primeira Guerra, aí você tem que entender como é que surgiu a Primeira Guerra, por um motivo tão banal e também com base na religião, não é? E se não houvesse a Primeira Guerra, queridos, o adversário, ele tem a ação de criar uma guerra, se for necessário, para formar um único homem, para fazer esse único homem, o seu cavaleiro, de extermínio, queridos. Se não houvesse a Primeira Guerra, Hitler não seria forjado e com base na religião. Hitler vai alegar, queridos, que Deus é que o imbuiu de uma ação, foi o Eterno na cabeça dele, que o chamou para fazer, para assumir um posicionamento do extermínio, queridos. E nós estamos vendo essa ação que ocorreu com a Meretriz no passado, essa ação, ela continua extensa, nesse finalizar aí de milênio que nós tivemos, e hoje nós vemos a expressão do ódio cada vez mais intensa, por coisas cada vez mais banais, como um time de futebol pode causar a destruição de vidas, queridos. É muito importante que você tenha entendimento a que ponto o ódio está chegando. Queridos, nós vamos ver esse homem então trazendo aí uma solução final, e é importante que você tenha entendimento do paralelismo que nós estamos fazendo acerca da vida desse homem, e o que está por vir, o contexto daquilo que nós estamos por enfrentar. Queridos, hoje nós estamos vendo uma manifestação do ódio, por meio de coisas que nós vamos ainda tratar aqui, eu espero estar tratando com você ainda agora, de um modo em off, não é verdade? Para a gente ter entendimento de que a nossa liberdade está sendo restringida, e de uma maneira, claro, sempre em prol do coletivo. Não quero nem tecer comentários, assim como não dá para tecer comentários sobre muita coisa desses vídeos, mas a gente está guardando aí suas perguntas. Eu espero que você tenha entendimento e de que maneira, queridos, a religião foi usada para que esse homem tomasse uma posição como a que ele tomou, como foi forjada a vida de um único homem, para a destruição de uma grande parte de várias nações e as escolas que esse homem criou. Esse homem acabou movendo uma geração, e eu espero que você tenha muito entendimento do que você ouviu acerca do contexto da escola nazista. Eu estou procurando ser o mais claro possível, queridos, o meu coração. Nós temos um grande empenho sobre essa geração futura, Mashi Rieshua fala exatamente sobre isso. Ai, dessa geração, uma geração como ninguém viu, os pais serão entregues pelos seus próprios filhos, não é? Nós estamos vivendo uma situação de uma ditadura, uma ditadura bastante clara, que tem sido apresentada a você, que tem entendimento, queridos. Eu espero que você tenha entendimento, não é? Aí uma noticiazinha recente, não é? Para que você possa ter compreensão a que ponto nós estamos chegando. E assim, essa meretriz, queridos, ela, do modo que ela está hoje, como ela está estabelecida, ela não tem como perdurar, queridos. Essa meretriz não pode perdurar, porque ela vai atrapalhar nova ordem, uma vez que ela interfere no status de várias nações. Tá bom, queridos? Então é importante compreender que o império dessa religião está chegando ao final. Eu vou deixar aí para vocês perguntas que você tenha para fazer, você pode encaminhar para o nosso staff, pode encaminhar aí para o meu Facebook, e assim também pode encaminhar aqui na nossa homepage, no Facebook também do Som do Céu. Nós vamos ter que concluir essa aula, porque já estamos ainda, já finalizando, não é? O período para nós realizarmos o Rav Dala. E vamos orar, queridos, que o Eterno tenha misericórdia a todos nós. Eu espero que você medite muito nas coisas que você viu, porque essas coisas todas estão dentro da palavra, estão dentro da Escritura, e é muito importante que você esteja atento e atenta a todas essas questões. Vamos orar, queridos? Pai amado, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós invocamos o teu nome para o bem. Nós sabemos, Pai, que há coisas terríveis por vir nesse mundo tenebroso, e eu te peço a proteção, proteção de todos nós, Pai, das nossas famílias, nossos filhinhos, nossos netos, que o Senhor se apierre de nós, nos dê sabedoria, nos dê da tua força, do teu conselho, do teu conhecimento, e do teu temor, para fazermos aquilo que procede do teu coração sobre as nossas vidas. Pai, pelo amor do teu nome, pelo amor da tua misericórdia, nos dá entendimento de todas as coisas que foram faladas nessa aula, e que nós não podemos proclamar e promulgar de um modo aberto, mas que meus irmãos possam ter olhos para ver, e ouvidos para ouvir, terem a direção que procede do Senhor, em todos os seus caminhos diante de ti, meu Pai, guarda, e que nossos nomes estejam no livro da vida, é o que eu te suplico, Bexame Shua Ramashir, que assim seja, assim seja, querido meu, querida minha, Shavua Tov, beijos no seu coração, até a próxima aula.